Amados, o meu nome é Neuza Gama. Eu nasci na cidade de Santana do Ipanema, no estado de Alagoas, em 1952. Sou nordestina, mas criada no estado de São Paulo. Quando fui criada em um lar, onde os meus pais se separaram, quando eu ainda criança. Eu quero dizer que o meu pai, foi o meu pai e a minha mãe. Porque ele trabalhava durante o dia, chegava a noite, ia fazer a janta e o almoço, tudo junto, para seis filhos pequenos. E ali ele ponhava cada um de nós sentadinho, com prato de alimento. E aquele amor, aquele carinho tão grande daquele pai, para conosco. Mas eu quero dizer que aos 14 anos de idade, quando ali cresci, eu saí do meu lar. Mas antes de sair do meu lar, eu já saí do meu lar aos 14 anos. Porque eu já era uma pessoa possuída pelo adversário. Eu já era uma pessoa usada por Satanás. Porque aos 11 anos de idade, eu conheci o Espiritismo. Eu conheci o centro de Umbanda e Quimbanda. E ali aos 11 anos de idade, eu já era cavalo de Satanás. Já recebia aquelas entidades que se dizia Cosme e Damião. Que se dizia preto velhos, que se devia caboclos. Mas, Deus, quando ele tem um plano na vida de uma pessoa. A palavra de Deus diz, passa o céu e passa a terra. Mas as minhas palavras não passam tio sequer. E ali, possuída pelo inimigo, saí da minha casa. Não disse para o meu pai para onde ia. Simplesmente, em uma tarde, acompanhei duas moças e vim para a cidade do Paraná. E ali no Paraná, comecei a servir os espíritos. Foi aonde eu conheci um moço, um jovem também. Que, ele me conhecendo, eu fui morar com esse moço. Morei com ele pouco tempo, porque tive dois filhos. Quando eu estava grávida do terceiro filho, esse moço faleceu. E voltando para a casa dos meus pais. Ali, aquela inquietação, porque aonde eu chegava, eu já queria saber onde é que tinha um centro. Aonde tinha uma mãe de santo. Aonde tinha um espiritismo. Porque aquilo me incomodava. Se eu ficasse sem ir, eu não conseguia dormir de noite. Eu não conseguia ser uma pessoa normal, como as outras pessoas. Sempre nervosa, irritada, valente. Olhava nas pessoas com ódio. Eu trazia um ódio dentro do meu coração. Uma revolta por ter criado ali, sem a minha mãe. De ver o meu pai ali, criar aqueles filhos todos, sem a mãe de um lado. Mas isso é a desculpa de Satanás. Isso é a seta de Satanás lançando no meu coração. E às vezes, quantas pessoas existem por aí, oprimido. Porque o inimigo de nossas almas, ele é oportunista. Ele é brechista. E ele procura uma brecha para acusar. E aonde eu me desabafava, eu dizia, fui criada sem mãe. E para começar, eu sou uma nordestina. Eu não tenho medo. Nada me faz medo. Eu não tenho medo do demônio. Eu não tenho medo de polícia. Eu não tenho medo de delegado. Eu não tenho medo de justiça. Eu não tenho medo de promotor. Eu não tenho medo de ninguém. Eu tenho medo de mim mesmo. Uma hora que eu perco a cabeça. Porque era uma mulher valente. Quando ali, na cidade de Limeira, já aos 18 anos de idade, eu morando ali, entrei numa academia e fiquei 22 anos lutando judô e capoeira. Fui pessoas que fiz várias competições na cidade de Rio Claro. Uma pessoa que saia nas colunas de jornal, sempre ganhando medalhas, sempre participando ali em primeiro lugar. Mas eu dizia, ainda isso não está bom para mim. Ainda, esse não é o meu objetivo. Quando, aos 26 anos, foi batizado um santo na minha cabeça e eu me tornei mãe de santo na Umbanda, eu me tornei, assim, uma espírita que lia os pensamentos, lia a sorte das pessoas através de um copo de água, através de uma pirâmide, através de baralho. Eu estava sempre ali jogando, porque a minha casa, quando amanhecia, já tinha 3, 4 pessoas esperando para mim jogar tarot, para mim ver as previsões naquela pirâmide. Mas eu achava que para mim, ainda não estava bom. Eu queria ser mais além. Eu queria ser mais além daquilo. Eu dizia, eu quero ser igual aquelas titias da Bahia, que olha e paralisa com o olho. Eu quero me aprofundar no espiritismo, de olhar e paralisar um carro. De olhar para o alto e paralisar um avião. E quando a gente fala, o inimigo de nossas almas, ele toma posse daquela palavra, daquele som que sai da sua garganta, da minha garganta. E ele vai trabalhar em cima daquilo. É por isso que o Senhor Jesus, aqui no livro de 1 Coríntias, no capítulo 3, e o versículo 16, o Senhor nos orienta, dizendo, Vós sabeis que sois o templo de Deus, e que o Espírito Santo de Deus habita em vós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu queria ser aquilo que o meu coração desejava. E Satanás, sabendo daquilo, já foi colocando minha enfermidade. Foi colocando enfermidade. E quando ali um certo dia, alguém que eu mandado, enviado por mim, procura um centro de Candomblé. E acha na cidade de Hortolândia. E quando ali naquele centro, aquela pessoa chegou com o meu nome, data de nascimento. E aquela pessoa jogou os buzos, disse, olha, essa pessoa tem que vir imediatamente para fazer o santo. Porque senão o próprio santo dela vai matar ela. Satanás, qual é a lenda de Satanás? É mentir, enganar. E quando naquele centro, eu fui levada, cheguei naquele centro, me colocaram num banco. Eu não tinha força de ficar sentada. Eu queria me deitar. E ali, deitada naquele banco, aquela mãe de santo vem. Já passou a lista para o meu companheiro. Que hoje, pela glória e a misericórdia do Senhor, nós somos casado, lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Ele saiu correndo, comprou ali todos os materiais que aquela mãe de santo pediu. E ali me levou para o roncol, para raspar a minha cabeça. E ali, eles rasparam a minha cabeça. Cortaram o meio da minha cabeça com a navalha. Colocaram um pó. Pegou um pombo branco. Torceu o pescoço do pombo assim, na mão. Não é cortando, não. Torceu. E puxou. E aquele sangue, eu senti quando estava jorrando em cima da minha cabeça. Deixou a cabeça daquele pombo, em cima da minha cabeça. E amarrou um pano branco, por nome-se de ojá. Aonde eles cortam a cabeça da gente, chama-se ori. E o pano que amarra chama-se ojá. E ali, eles amarraram aquele ojá na minha cabeça. E me deitaram naquela esteira no chão, forrada com pano branco, porque não podia ter travesseiro. E ali eu fiquei durante 21 dias dentro daquele quarto. A qual, quem podia fazer a comida para mim comer, chamava-se cota criadeira. Esta cota criadeira não pode ter contato com a família. Ela tem que ficar também ali fazendo a comida para o filho de santo que está deitado lá no roncó. E a mãe de santo tem que dormir todos os dias ali. E eu fiquei deitada em volta daquelas velas de todas as cores. Aquelas comidas, aqueles cará cozido de cascado. O pombo, eles cozinham depois, tiram as penas, cozinham inteiro. E aquilo se chama-se o axé do santo. Quando ali eu fui raspada, ela me disse muito bem. Eu vou te raspar para Inhaçã e Xangô. Inhaçã, lá na igreja católica, é Santa Bárbara. Ela é chamada de Inhaçã dentro do candomblé. Xangô é o São Jerônimo dos católicos. Ele é chamado de Xangô dentro do candomblé. E quando ali, irmãs, eu fiquei 21 dias e tinha que comer de vez em quando aquelas comidas podres. Porque aquelas comidas diziam que era o axé através daquelas comidas podres que eu ia ali estar comendo. Ali eles iam me dando entendimento e sabedoria. E ali dentro daquele candomblé, eles iam me ensinando aquelas línguas angolanas, aquelas línguas africanas. Ali que a gente aprende, porque depois para jogar buzo, para fazer um trabalho para alguém, ou para matar, ou para qualquer coisa, tinha que falar em línguas angolanas, em línguas africanas. Uma vez por ano, na quinta-feira santa, para amanhecer, a sexta-feira da paixão, era ralado ali todos os filhos de santo junto àquelas raízes. Mais de setenta qualidade de raízes, tudo ralado. Um tantinho daquele pó, num vidrinho assim, custa mil, mil e quinhentos reais. Que é o verdadeiro pó de pemba. Aquele pó serve para várias utilidades. O pó de pemba, se você jogar dentro de um lar, falar aquela língua que a gente aprende ali dentro do candomblé. Ali todos os rituais ali, ó. Dentro de um lar, aquele lar é destruído. Casal se separa, filho vai para um canto, filha para outro. Aquele lar é completamente destruído. Se jogar dentro de um comércio e falar aquelas palavras ali, aquele comércio daquele dia em diante ninguém compra e ninguém vende, aquilo ali é destruído. Acaba totalmente. Se jogar nas costas de uma pessoa que a gente tem muita raiva, porque o povo quando ele não conhece Jesus, a pessoa quando não tem um encontro com Deus, o homem que não conhece a Deus, ele é cego espiritualmente, ele é mendigo espiritualmente. E ali através do ódio, a pessoa usada pelo inimigo, ele faz. Abasta um olhar que a pessoa olha, que ele não gosta. Ele termina fazendo aquilo quando joga nas costas de uma pessoa e diz as palavras. Dentro de sete dias aquela pessoa está num caixão. Mas também aquele pó se jogasse também dentro de um comércio. De um dia para a noite aquele comércio começava a prosperar. Vim fregueses, movimento e as pessoas iam se enchendo de dinheiro, rapidamente enriquecendo de um dia para a noite. Satanás me deu casa, me deu carro, me deu tudo que eu queria, que eu pensava, que eu imaginava. Muito dinheiro, mais de uma coisa. Eu falo a minha salvação. Se alguém perguntasse para mim de onde vim, para onde ia, eu não saberia responder. Mas se hoje perguntar-me de uma Neuza para onde vai, eu sei para onde vou. Eu sei de onde vim, aleluia. Porque o Deus que eu sirvo hoje é um Deus santo, soberano. Um Deus que fez o céu e a terra, aleluia. Louvado seja o nome santo e soberano do Senhor. E quando sai dali, igreja, o ritual é tenebroso. Depois dos 21 dias, dois anos fazendo estágio dentro do candomblé, para aprender ali os mais altos e segredos da magia. Os mais altos e segredos de Satanás. Ter Satanás cara a cara assim e conversar com ele. Nós estamos conversando assim, encontra com um amigo e conversa. Às vezes nós encontrava, eu, a mãe de santo, nós chamávamos ele e nós conversávamos cara a cara. E ela me apresentou, disse, olha, essa aqui agora, ela vai ser a sua filha e você vai cuidar dela. E eu achando que eu estava servindo um Deus, eu achando que eu estava servindo coisas grandes, aleluia. Mas o dia que eu tive um encontro com Deus, aleluia. Aquela casta de Satanás foi caído por terra. E o nome do Senhor Jesus Cristo glorificado, aleluia. As trevas permanecem até que a luz não chega. Porque quando a luz chega, as trevas desaparecem. E o nome do Senhor Jesus Cristo é glorificado, aleluia. Louvado seja o nome santo e soberano do Senhor. Irmãos, 31 anos servindo a Satanás. Não é 31 dias, foi 31 anos ali sendo escravo de Satanás. Ele fazia tudo o que eu queria e ele fazia tudo o que eu queria e eu fazia o que ele queria. Eu fazia as vontades dele porque ele me dava dinheiro. Ele me dava e eu estava, entrava num salão de baile, eu olhava assim. Eu via lá um moço muito bonito e eu dizia, eu quero aquele. Dali a pouco aquele moço já estava comigo dançando e farrando. Quero dizer que Jesus, aleluia, me alcançou dentro do prostíbulo. Porque depois fui ser dona de boate e Jesus me arrancou da prostituição, aleluia. E me pôs por cabeça, aleluia. Me deu um banho com o sangue dele. E me pôs como atalaia. Disse vai, testemunha, conta aquilo que eu fiz na tua vida, aleluia. O Senhor tem me posto como atalaia aos quatro cantos do mundo, aleluia. Testemunhando e falando desse grande amor, a soberania de Deus, aleluia. Irmãos, foi três meses sem poder usar roupas de cores diferentes. É roupa branca. Aquelas palhas da costa amarradas nos braços que dizia Contregum. Amarrada, uma não, um bigueira. Amarrada nos dois braços. Era o Contregum. Não podia visitar cemitério. Gente que se morresse a minha mãe eu não podia visitar. Qualquer pessoa que fosse não podia cumprimentar e pegar na mão. Oh glória a Deus. Como é bom nós encontrar uma irmã e pegar na mão e dizer a paz do Senhor. E dar aquele abraço ungido, aleluia. O quando os rituais de Satanás impedia. Olha, se encontrar alguém, não pegue na mão. Durante três meses tive que dormir separado com o meu marido. Não podia ter contato com ninguém. Não podia comer na casa de ninguém. Tomar o sol das três horas. O sereno das dez e da meia noite. O sereno do sol das dez horas da manhã. Quando dava esse horário? Dez horas, meio dia, três horas. Dez horas da noite, meia noite. Tinha que entrar em algum lugar e esperar passar aquela hora. Para poder a gente sair, para caminhar. Satanás, ele escraviza. E se a pessoa fizer a vontade dele, também adquire força. Força. Adquire força para fazer aquilo que a pessoa deseja. Mas, poder, só é dado a um, o Todo-Poderoso que fez o céu e a terra. Aleluia. O nosso Deus, que quando você, eu, já fomos gerado no ventre de nossa mãe. O Senhor já sabia a cor dos meus cabelos, dos meus olhos, da minha pele. Que dia e hora que eu iria nascer. Você iria nascer. E o seu nome. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja. E quando ali. Isso foi muitos anos. Ali sendo escrava de Satanás. Eu era dona de boate. Não podia ficar na frente dos meus negócios. Porque eu era uma mulher muito valente. Quando eu ficava, eu brigava, eu batia. Porque eu dizia, achava-me poderosa. Peito estufado, nariz empinado, carrancudo. O povo de Deus é um povo alegre. Irmãos, quando você vê alguém passar por você. E não te cumprimentar, fechar a cara e passar assim. Pode saber que ali atrás vai indo uma casta de Satanás. Porque no meio do povo de Deus não tem cara feia. É sorriso ungido. É semblante brilhando na presença do Senhor. Porque a palavra de Deus diz, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Aleluia. O povo de Deus, mesmo que ele não conhece alguém. Olha, já aconteceu de eu estar aqui nessa cidade andando. E olhar numa irmã e eu não conheço. E aquela irmã olhar para mim e dizer, a paz do Senhor, minha irmã. E eu digo, a paz do Senhor. Aleluia. O povo de Deus, quem tem o Espírito Santo de Deus, ele olha e se comunica. Porque Deus está naquele negócio. Aleluia. Agora quem não tem Jesus, ele olha, passa perto. Nariz fechado. Chega assim para baixo. Aquele arroca arranca. Porque Satanás, ele é carrancudo. Ele acha que ele é o tal. Mas ele não é nada. Deus nos deu poder para nós esmagar a cabeça de Satanás. Aleluia. Quando você ergueu as suas mãos e fez uma aliança com Deus. O Senhor te alistou no exército dele como um soldado valente. Como um soldado valoroso para guerrear contra as potestades das trevas. Deus te deu poder nas suas mãos. Deus me deu poder nas minhas mãos. Para levantar e repreender a potestade das trevas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer, igreja. Que isso foi longos anos. A lhe ser vindo. Quando saí do candomblé. A mãe de santo já me deu mão de busos. Aí já ia jogar busos. Já fazia aqueles rituais. Aquelas coisas teneblosa. Cachoeira. Estrada. Na boate eu já levantava. Do domingo para a segunda. Eu nem dormia. Porque quatro horas da manhã. Eu já estava na cafô. Na casa dos Exu. Tratando dos Exu. Eu já estava ali despachando a frente da boate. Eu já estava ali fazendo aquele espadê com champanhe. Com mel. Com dendê. Ali ralando rosa vermelha. Rosa de todas as cores. E fazendo ali tudo. Aquelas arranjos na frente da boate. E já vinha jogando para dentro do salão. Que era para dar movimento. E a semana que eu fazia isso. Aquilo me enchia de gente. Ganhava dinheiro. Mas a palavra de Deus diz. Que aquele que enriquece com dinheiro ilícito. É melhor ir na beira da praia. Encher uma colher de areia. E colocar na boca. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o dia que eu aceitei a Jesus como meu salvador. Uma noite. Eu deitada. Assisti um programa. Numa igreja. E ali eu via. Que eles expulsavam os demônios. E dizia preto velho do inferno. Preto velho isso. Preto velho aquilo. Eu digo. Quer dizer que agora esses pastores. Expulsam os meus santos. E ainda chama de capete de demônio. Pois eu vou até uma igreja dessa de crente. E vou pegar um homem desse por o pescoço. E quero mostrar para ele. Com quantos paus se faz uma canoa. E saí. E saí. E fui para a cidade. Quando chegou lá. Que eu olhei assim. Igreja universal. Digo. Aqui eu já conheço. Porque passa na televisão. Eu vou naquela grandona lá. Na assembleia de Deus. Porque lá não passa na televisão. E lá o ritual deve ser mais tenebroso. Lá eles devem pegar os meus santos. Pisar e macetar. É lá mesmo é que eu vou. E quando eu cheguei na porta da igreja. Ali subi as escadas. Não tinha começado o culto. Olhei para dentro da igreja. Eu vi o altar. Vi um homem de joelho. De costa. Eu falei. Ali deve ser o pastor. Olhei para trás. Tinha um bar. Eu falei. Já vou entrar dentro daquele bar. Já vou tomar um conhaque. Uma cerveja. Porque eu já entro aqui quente. O primeiro que cai na minha reta. E eu já pego ele. E já faço uma farofa. Já com pé de frango. Aí. Quando eu olho assim do lado. Lá vem aquele homem de Deus. Deus abençoado. Aquele andar. Aleluia. Vem aquele andar. Eu digo. Eu vou dar um tapa. E vou jogar ele lá embaixo. No chão. Ah. Mas depende do que ele falar para mim agora. Vai ser agora. Vai ser a hora. E quando aquele homem de Deus. Vai se aproximando de mim. Ele diz assim. Dona. Faz parte de alguma denominação. Nos visita pela primeira vez. Eu quero dizer que a minha mão. Nem se mexeu. Nem saiu do lugar. Nem os meus pés se moveram. Porque operando Deus. Quem pedirá. Aleluia. E naquele instante. Vinha entrando uma irmã. Aleluia. E ele disse para aquela irmã. Irmã. Pegue essa irmã. Leve para sentar no banco com você. Aquela irmã olhou para mim. E deu um sorriso. Se aquela irmã fosse carrancuda. Tivesse alguma casta. Por trás dela. Por trás dela. Eu tenho certeza. Que ia ser uma brecha. Para Satanás. Para empacar ali. E não entrar. Mas aquela irmã. Olhou para mim. Deu um sorriso. Eu quero dizer. Minha irmã. Que o teu sorriso. Tem um som do céu. No teu sorriso. Tem um som de Deus. Aleluia. O homem de Deus. A mulher de Deus. Quando ela anda. Aonde ela passa. Que ela vai caminhando. As muralhas vão sendo caídas. Por terra. Aleluia. Os laços vão sendo caídos. E o nome do Senhor Jesus. Glorificado. Aleluia. E quando aquela irmã. Olhou para mim. Deu um sorriso. Catou. Me levou. Me para sentar no banco. E eu dizia. Que eu queria sentar de frente. Com o pastor. No meu pensamento. Aquela irmã. Ela me levou. E me botou para sentar no terceiro banco da frente. Eu fiquei cara a cara com o pastor. E ali. O coração disparado. Quando. A banda começou a tocar. Ali irmãos. Foi corroendo. O negócio por dentro de mim. Eu fui chorando. O meu coração. Foi se desmanchando. Na presença de Deus. E eu fui chorando. Chorando. E eu queria parar de chorar. E não conseguia. E eu chorando. Chorando. E eu queria parar. E não conseguia ir com vergonha. E quando terminou. Ali. O pastor disse. Agora as irmãs do circo de oração. Vai cantar. Quando as irmãs do circo de oração. Saíram um pouco da banda. E passaram assim na minha frente. Para ir para o circo de oração. Para cantar. Tinha irmãs que não estavam pisando. No chão. Estavam pisando a quase um metro. Na altura do chão. Mas eu via os movimentos das pernas. Umas estavam pisando no chão. Tem algumas irmãs que pisavam as mais altas. Outras pisavam mais baixo. Mais alta. Do chão. E eu comecei a me assustar com aquilo. Eu digo. Eu estou em outro planeta. Eu não estou. Aqui. Esse povo não é desse mundo. Esse povo é diferente do povo que eu convivo. E comecei a me assustar. E olhar para as paredes. E vi um amarelo ouro. Que brilhava. Tinha irmã. Que na face do rosto dela. Perto do olho. Tinha. Dava aquele reluncente. Um brilho. Como se fosse uma pedra. No escuro. Assim de jaspe. Que clareia tudo. E eu disse. Esse povo não é daqui. As paredes pintadas de branco. Era aquele amarelo ouro. Assim. As lâmpadas. Igual essa. Que aqui está. Nesse templo. Mas eu olhava. E era um amarelo ouro. Deus transformou. A glória dele. Na frente dos meus olhos. Aleluia. Deus fez comigo. Como fez com o apóstolo Paulo. Só que Paulo. Ele deixou cego. Aleluia. Para provar o amor. E eu. Ele fez contemplar. Tu entraste aqui. É. Para bagunçar. Satanás. Tu entraste aqui. Para brigar. Para desmascarar o homem de Deus. Então tu fica aí. Demônio. E olha o que eu vou transformar. Na frente dos olhos dela. A glória de Deus. E eu fui olhando assim. E fui vendo a glória de Deus. Naquele instante. Olha o hino que as irmãs cantou. Naquele dia. Foi para mim. Diz o hino assim. Desembanhe a tua espada. Te prepare para lutar. Olha o grande desafio. O inferno armado está. Mas com a espada de fogo. Está o grande Deus Jeová. Aleluia. Aí que eu chorei. Aí que eu chorei. Aí que eu chorei mesmo. Naquele banco. Irmãos. E ali eu ouvia. Pular de fora da igreja. Um barulho. E Satanás. Dizendo para mim. Se tu permanecer no meio desse povo. Tudo que eu te dei. Eu vou te tomar. Tudo que você tem é meu. Tudo que eu te dei. Eu vou te tomar. Se tu permanecer aí. Tudo que eu te dei. Eu vou te tomar. Mas algo. Me prendia no banco. Porque eu queria levantar. Mas não conseguia sair. Algo me prendia. E quando ali. Teve uma hora. Que eu disse para aquela irmã. Eu quero ir no banheiro. E quando cheguei no banheiro. Que me sentei. Achei que eu haveria. Trancado alguém junto comigo. Eu vi dois pés. De salto. Quando eu olhei para cima. Uma das pombas gira. Por nome de Maria Padilha. A quem eu acostumava. Tratar. Ela disse para mim. Ela estava com um ramalete de rosa. Assim nos braços. Ela disse para mim. Assim. Ó. Você não precisa ter medo. Daquele monte de homem sentado no púlpito lá. Não. Você tenha medo daquele povo. Que toca e canta. Mas o diabo é mentiroso. Porque um homem daquele. Cheio da graça. Da unção. Aleluia. Tem poder. E para rebuliçar o inferno. Eu quero dizer minha irmã. Que a tua vida no altar de Deus. A tua vida meu irmão. No altar de Deus. Aleluia. É uma ameaça para o inferno. É um abalo para Satanás. Aleluia. E naquele instante. Eu voltei. Me sentei. Fiquei olhando. Para o púlpito. Aí o povo cantando. E eu chorando. Quando o pastor fez o apelo. Eu me atirei nos braços de Jesus. Me agarrei com Jesus. Aleluia. E nunca mais soltei. E nunca mais me separei de Jesus. Aleluia. E abandonou. Marido foi embora. Filho foi embora. Todo mundo me abandonou. Me vi sozinho. Me largaram eu dentro de um cômodo. Dentro de um cômodo irmãos. Dormindo num colchão. E com três meses. Eu não tinha dinheiro. Eu não tinha carro. Eu não tinha mais nada. O sítio. Onde eu tinha boate. Ali eu vendi. E até hoje eu não recebi. Mas é para a glória de Deus. Porque o que Deus dá. Deus não tira. Deus não toma. Até hoje eu não recebi esse dinheiro. E eu quero dizer que seis meses. Antes de eu me converter. Eu tive um sonho. E ali nesse sonho. Eu me vi assim dentro de uma igreja. Pregando com a Bíblia na mão. Aqui no livro de São Marcos. Capítulo 16. E o versículo 15. Onde diz. Ide por todo mundo. Pregai o evangelho. A toda criatura. Quem crer e for batizado. Será salvo. Mas quem não crer. Já está condenado. E eu dizia com muita autoridade. Acordei suada. Afadigada. Eu digo. Mas eu não gosto dessa raça. Eu não gosto desse povo. O que eu tenho de ficar sonhando com esse povo. Mas Deus já estava trabalhando. Deus já estava contemplando. Aquela feiticeira. Aquela mulher prostituta. Quando há seis meses. Também antes. Eu recebi uma profecia. Eu tenho uma filha que é crente. Desde os 11 anos de idade. Da igreja do evangelho quadrangular. A Zuleide orava pela mãe dela. Sem cessar. E quando passava na casa daquela filha. Porque eu tinha ido fazer uma entrega. E por ali eu passava. A minha filha dizia para mim. Mãe. Nunca te falei nada. Mas hoje eu vou falar. Tire essas roupas brancas. Esse escolar. Tu fica tão feia com isso. Eu disse. Menina. A salvação é individual. Você cuida da sua vida. E eu cuido da minha. Ela disse. Oh coitada. Se você soubesse. Que os seus dias de vida estão contados. Se você soubesse o quanto você vai ser útil. Nas mãos de Deus. E aquilo eu me enraivei. Dei partida no carro. E fui embora. E fui comentando com meu filho. Eu disse. Quem essa crentinha pensa que é? Fica falando que meus dias de vida estão contados. Ah. Fica desejando minha morte. Aleluia. Mas naquele dia que eu entrei na igreja. Ali eu vim cumprindo. Morrendo aquela feiticeira. E nascendo uma nova criatura. Na presença de Deus. Aleluia. Irmãos. Eu quero dizer. Que quando eu me vi abandonada. Os filhos e marido. Porque aceitei a Jesus. Eu cheguei naquela chaga. Naquele prostituto. Para vender. Disse para todo aquele povo. Eu disse. Olha. Olha você. Arrume um lugar. Porque eu sou diferente. E agora em nós. O que nós vamos fazer? Eu tornei um dia para cada um. Para cada um. E tinha um jovem. Que trabalhava para mim. Porque ele era reagente. Do vírus HIV. O Flávio disse. Para mim. Para mais. Mãe. Porque todos me chamavam de mãe. Mãe. E eu. A senhora foi a única pessoa. Que me deu. Que me deu trabalho. Que me deu serviço. Eu sou reagente do vírus HIV. Ninguém vai me dar trabalho. Porque eu tenho aibas. Eu disse. Flávio. Volte para a sua casa. Converse com a sua mãe. E aceita Jesus. Para você. E morar nos céus. Aleluia. Aleluia. E quanto que eu. Os 15 dias. Eu vendia. Eu dali. E saí. Só que vim de irmãos. De papel e de boca. Porque receber. Não recebiam. É hoje. É mais para a glória. Do meu Senhor. Aleluia. Ele é louvado seja. E eu quero dizer. Que uma das promessas. Que o Senhor fez na minha vida. Hoje. Eu acho isso. Um brilho. Para a irmã. Tchuribicanta. Nefastas. Como a maia. Para a glória. Do Deus vivo. Do Deus que nós servimos. Hoje se cumpre. A palavra de Deus. Na minha vida. Porque o Senhor disse. De um nada. De um nada. Mas vai aparecer. Alguém. E eu vou mover. O coração do homem. E você. Vai gravar. O seu testemunho. Aleluia. Louvado seja. O nome do Senhor. E eu quero dizer. Igreja. Que eu sou feliz. Com o meu Senhor. Porque o Deus. Que eu sirvo hoje. É um Deus. Vivo. É um Deus. Que tudo pode. Aqui na palavra de Deus. No livro de São João. Capítulo 14. O versículo 15. Diz. Se me amardes. Guardareis. Os meus mandamentos. O versículo 21. Do capítulo. 14. De São João. Diz. Aquele que me ama. Guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama. Guarda os meus mandamentos. Então irmãos. É impossível. Uma pessoa. De entrar. Numa igreja. Ouvir a palavra de Deus. Ouvir ali. O grande amor de Deus. A soberania do Senhor. E não amar a Deus. E não guardar em seu coração. Aleluia. Os seus mandamentos. O versículo 21. Diz assim. Aquele que tem os meus mandamentos. Os guarda. Este é o que me ama. E aquele que me ama. Será amado de meu Pai. E eu amarei. E me manifestarei nele. Aleluia. A palavra de Deus diz. Nenhuma condenação há. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz. Eis que as coisas velhas se passaram. E tudo se fez novo. Aleluia. Eu sou nova criatura. Tenho certeza de vida eterna. Aleluia. Porque o Senhor transformou a minha vida. Eu quero dizer igreja. Que quando me vi abandonada. Dentro daquele cômodo. Só em cima de um colchão. Porque panela. Tudo. O esposo levou tudo embora. Os filhos me abandonou. Porque não queria viver com crente. Cabou. Financeiramente. Cabou tudo. O meu esposo. Disse para mim assim. Olha tu fica aí. E eu quero dizer que aí. Irmã Neuza. Quando eu me casei com este meu esposo. Porque nós não era casado. Eu nunca quis casar. Mulher prostituta diz. Ah. Casamento. Não quero. É a mesma coisa de me trocar de blusa. Porque eu me sentia desse jeito. Não deu certo um. Nós troca. Casar para quê? Para dar trabalho. Para descasar. Essa é a falta. Do conhecimento. Do amor de Deus. Na vida do homem. Na vida da mulher. Porque a pessoa que ama a Deus. A pessoa que teme ao Senhor. As coisas são diferentes. E o meu esposo. Irmãos. Irmãos. Tornou-se um homem. Violento. Tornou-se um homem violento. Porque aquela mulher brava e valente. E ele se tornou violento. Aqueles demônios a qual eu servia. Começou. A prejudicar ele. Para ele investir contra a minha vida. Eu quero dizer. Que mesmo depois de nós separada. Quando eu chorava e pedia ao Senhor. Senhor. Se eu tiver. Que me casar um dia com alguém. Eu quero me casar com aquele que foi embora. Que é o meu esposo. Mas esse esposo. Irmãs. Já era o quarto. Eu me via mulher samaritana. Mulher samaritana. Teve um encontro com Jesus no quinto marido. E eu tive um encontro com Jesus no quarto. O meu esposo. Eu dizia. Senhor. Se eu tiver que casar. Eu quero me casar com o meu esposo. Porque já conheço. Irmãos. Quando uma noite orava. E falava com Deus. No outro dia. Quando eu voltava da igreja. Ele já não estava dentro daquele bar. Era um bar de prostituição. Ele disse para mim assim. Olha. Vai lá. Marca o casamento. Porque eu vou casar com você. Irmãos. Eu lia a palavra. Até meia noite. Amanheci o dia orando. Porque eu queria descobrir o segredo dos crentes. Eu queria descobrir o segredo da Bíblia dos crentes. E eu amanheci o dia orando. E Deus me deu vitória. Porque quando eu me casei. Numa quinta-feira. No sábado. Eu desci as águas. Com oito meses. O Senhor já me tirou para a obra. E até hoje. Eu estou na obra do Senhor. Vou na minha casa. No meu lar. Como visita. Mas até hoje. Eu estou na obra para a glória de Deus. O meu esposo. Ele começou a beber. A beber. Quantas noites. Eu dormia para fora. Quantas noites. Eu dormia pelos vizinhos. Quantas noites. De chuva. Eu levantava. E eu ia. Para dentro das construções. Jesus hoje me deu uma casa. Um terreno. Uma casa. E ali. Eu estou morando. Que é na cidade de Limeira. No Jardim Santo Amália. Na rua 9. Número 230. E meu esposo. Irmãos. Eu jejuei. E orei pelo meu esposo. Três anos. Três anos. Orando. E jejuando. Pelo meu esposo. Irmãos. Teve um dia. Que eu não aguentei mais. Porque eu já tinha ido falar com o pastor. Três vezes. Ele mandou eu voltar. Para minha casa. Ele orou por mim. E disse. Você tem luta lá fora? Não. A sua luta está dentro de casa. Volte para a sua casa. E eu voltei. Para o meu lar. Chorando. Mas um dia. Eu falei com Deus. Eu falei. Vou fazer tudo debaixo de um quieto. Eu vou me divorciar. Entrei. Entrei. Vou fazer tudo debaixo de um quieto. Vou fazer tudo debaixo de um quieto. Ninguém vai saber. E quando. Ali eu me preparava. Para me divorciar do meu esposo. Sem o meu pastor saber. Eu disse. Eu vou pegar. Os documentos. E levo. Para o advogado. Quando estava marcado. Para mim ir. Na sexta-feira. Na quarta. Eu fui na igreja. O pastor disse. Irmã Neuza. Vai ter um culto. No ar livre. Na frente da casa. Do irmão Teodoro. E você. Vai ser a preletora da noite. Amém. Já me tirou. Aquele jogo de cintura. De ir para o foro. Para o cartório. Para me divorciar. E ali. Quando eu cheguei. Na porta. Para sair. Para ir para o culto. Na quinta-feira. O Espírito Santo de Deus. Disse. Volta. E chama ele. Aí. Eu voltei. Para trás. E falei. Oh. Você não quer ir. Não quer ir comigo. No culto. Que vai ter no ar livre. Eu não chamei. Não chamei. Não chamei. Irmãos. Porque a nossa vida. Dentro de casa. Era meses. Sem falar um com o outro. Quando eu falava. Eu só tinha maus. Na resposta. Maus. Maus. E eu questionava. Isso muito com Deus. Então. E eu disse. Você não quer ir comigo. Aí. Ele disse. Olha. Até eu calçar o sapato. Eu disse. Não. Está cedo. Dá tempo. Aí. Ele levantou. Trocou de roupa. Calçou o sapato. E para a glória de Deus. Ele foi comigo. Aquele culto. Subimos. Ali. Sem dar uma palavra. Um com o outro. Ele sem conversar comigo. E quando chegou lá. O pastor ali. Cantou os hinos. Quando chegou na hora da palavra. Ele me passou o microfone. E ali eu fui ministrado. Aquilo que o Espírito Santo de Deus. Determinou. E quando. O pastor. Pega. O microfone. Faz o apelo. Eu vejo ali. O meu esposo. De joelho dobrado. Ali. Aleluia. Eu fiz iguatoneia. Eu disse. Senhor. Eu não estou acreditando. No que eu estou vendo. Meu Deus. É muito milagre. Um homem que vivia. Dia e noite. Bêbado. Me xingando. Me afrontando. Falando de ir embora. De me largar. Que tinha se arrependido. De ter casado com um crente. Que tinha se arrependido. Disse daquilo. E Deus fez o milagre. Ali naquele instante. Aquele baiano. Dobrou-se o joelho. Baiano bravo. Valente. Que só falava em revolver. Em facão. E Jesus estava ali transformando. Aquele baiano. Oh glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E quando chegou na sexta-feira. Para a glória de Deus. Eu disse. Eu não vou convidar para ir na igreja. Quando chegou na sexta. Ele trocou de roupa. E disse para mim assim. É. Tem culto na igreja. Eu disse. Tem. Aí ele falou para mim assim. Olha. Eu vou para a igreja. Você não vai. Eu disse. Vou. E subimos nós dois para a igreja. E quero dizer igreja. Que até hoje. Está lá firme. Não perde um culto. Já é cooperador da igreja. E isso é para a glória de Deus. Que não tem cor. Não tem raça. Não tem qualidade. Que o Senhor Jesus não salva. Aleluia. Deus entra onde nós não podemos entrar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus sabe o teu coração. Porque os olhos de Deus. É uma chama de fogo. Atinge. Todas as extremidades da terra. A palavra do Senhor Jesus disse. Que quando o Evangelho desse reino. Atinge todas as tribos. Todas as línguas. Então virá o fim. Igreja. Jesus está voltando. Aleluia. Porque o Evangelho está sendo traduzido. Em português. Em japonês. Em alemão. Em outras línguas. E hoje em dia. Vai para o inferno. Quem quer. Porque a palavra de Deus. Está aqui. Ela está sendo esclarecida. Pregada pela Televilão. Pelos meios de comunicação. Hoje que está tudo. Mais fácil. Do que antigamente. Hoje irmãos. Eu digo. Vai para o inferno. Quem quer. Porque a palavra de Deus. Está sendo esclarecida. As vezes a gente chega em uma cidade. Quando desce de um ônibus. Passa em uma praça. Está um irmão lá com a Bíblia na mão. Cheio do Espírito Santo. Pregando a palavra de Deus. Mas você vê ali. Quatro ou cinco pessoas. Só ali. Prestando atenção. Por quê? Porque é de Deus. A palavra diz. Aquele que é de Deus. Ouve a palavra de Deus. Aquele que é de Deus. Ouve a palavra de Deus. Mas se tiver uma pessoa ali. Com a sanfona. Fazendo um forró. Tem milhares ali dançando. Eu quero dizer que o caminho do céu é estreito. E são poucos. Que entrarão por eles. E a palavra diz. Que é necessário. Também que o joio. Cresça junto com o trigo. E nós vamos saber quem é o joio. No dia da colheta. Porque o Senhor virá. Sobre as nuvens. Para buscar os seus escolhidos. E vai separar o seu povo. Como separa a ovelha das cabras. Vai dizer para tuas ovelhas. Vinde a mim. Benditos de meu Pai. Porque tem como herança o reino eterno. Que eu vos tenho preparado para vós. E vai dizer para as cabras. Apartai-vos de mim maldito. Que eu não vos conheço. Que praticasse a iniquidade. Nós vamos saber realmente. Aonde está o celeiro do trigo. É nas mansões celestiais. E o celeiro do joio. Que cresceu junto com o trigo. É lançado no fogo. No inferno. Com Satanás e seus anjos. Diz a palavra do Senhor. E agora eu gostaria. E aí querendo.